Alô, galerinha! Bem-vindos a mais uma hora do exercício, todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra. Continuando com a prova da FUVEST, primeira fase, Biologia. Nós temos aqui uma questãozinha clássica de genética, aquela genética mendeliana, genética do Azão Azinho, aquela genética que pega no seu pé e no de todo mundo. A questão 58 começa dizendo, numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. O que era mesmo um alelo? Era como se fosse uma versão do gene. Por que um par? Porque a planta é diploide, ela é 2N, ou seja, ela tem um par para cada gene. Então, o gene cor da flor vai estar apresentado na forma de um par de alelos. Uma contribuiu da mãe e outra foi contribuição do pai. Plantas de flores vermelhas, como essa daqui, cruzadas com plantas de flores brancas, como essa daqui, produzem plantas de flores cor-de-rosa, como essas aqui. Essa planta aqui é uma planta chamada Maravilha, gênero Mirabilis. Ela sempre aparece, todo livro, toda apostila, toda vez que vão falar de dominância incompleta. E o que é isso de dominância incompleta? Para você ter uma explicação mais detalhada, dá uma olhada ali no site, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai estar direto para vários tipos de interação e as proporções fenotípicas e tudo mais, além de uma lista de exercícios para você fazer, tem o gabarito no final da lista. O que é essa tal dessa dominância incompleta? Não é igual a dominância que você viu lá da ervilha. Como que era lá na ervilha? Eu tinha as ervilhas que eram amarelas e as ervilhas que eram verdes. E aí, quando eu cruzava as duas, todo mundo era amarelo. E se eu cruzasse essas amarelas híbridas, eu ia ter aquela proporçãozinha clássica de três amarelas para uma verde. Para você olhar melhor por que isso acontece, dá uma olhada lá no site. Na dominância é incompleta, coisa um pouquinho diferente, porque existe ainda um alelo dominante e um alelo recessivo, mas eles interagem de uma forma um pouco diferente. Aqui, o dominante, a flor vermelha, ela é V, e a branca a gente vai chamar de B, B de branco. Como é que funciona? Aqui, o vermelho tem duas doses do pigmento vermelho, cada dose fornecida pelo alelo dominante. E aqui, no recessivo, como é que vai funcionar? Ele tem um pigmento branco? Não, ela não tem pigmento nenhum. É como se fosse zero pigmento. Cada alelo B corresponde a zero pigmento e cada alelo V corresponde a um pigmento. Pensa mais ou menos assim. Então, o que acontece? O vermelho é bem vermelho porque ela tem duas doses do alelo que conduz a cor vermelha. E aqui, o branco não tem cor nenhuma. Não é que ela foi pintada de branco, ela simplesmente não recebeu cor nenhuma, como se fosse um papel em branco que você ainda não usou. E o que acontece no cruzamento? Para cá, essa planta só tem o alelo B para doar, e essa daqui vai doar o alelo V. E o que aconteceu agora? Cada planta filha da geração F1 vai ter um alelo para o pigmento, e um alelo que não dá pigmento nenhum. Ou seja, é como se eu tivesse metade da dose do pigmento vermelho. Uma metade da dose do pigmento vermelho diluído na pétala branca. Vermelho com branco dá o quê? Dá rosa. Não é que existe um alelo rosa, é que ela só tem metade do pigmento vermelho. Ele domina, o dominante é o vermelho? É o vermelho, ele vai se expressar. Só que ele não expressa a força total dele, como na dominância completa. Ele só expressa a metade. É um dominante incompleto. Qual é a pergunta que ele faz aqui? Do cruzamento entre plantas de flores cor de rosa, essas duas aqui, resultam plantas com flores. Como que a gente faz? A gente recorre ao nosso bom e velho quadrado de punê. Então, eu tenho aqui o meu quadradinho de punê. Eu vou ter flores V, B, V, B. E aí, é só fazer o cruzamento. V com V, V com V, V com V. V, B, V, B, B, B. Então, nós temos essa proporçãozinha aqui. A proporção genotípica é a mesma da dominância completa. Eu tenho um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. Mas a proporção fenotípica, aquilo que eu estou vendo, aquilo vai ser diferente da dominância completa. Por quê? Esse cara aqui é vermelho. Esses dois são cor de rosa. E esse outro aqui é branquinho. Então, a nossa resposta vai ser das três cores. Uma, duas, três cores. Em igual proporção? Não! Eu vou ter o dobro de cor de rosa em relação ao vermelho e branco. Três cores, prevalecendo as cor de rosa. Está aqui a minha cor de rosa e a outra cor de rosa. Letra B de botânica. Porque está tudo misturado, botânica e genética. Letra C, só para a gente olhar. Três cores, prevalecendo as vermelhas? Não, 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 não. Somente cor de rosa também não é o caso. Somente vermelha e branca em igual proporção não tem nada a ver. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo. Dá um joinha lá no Facebook. Se inscreve no canal. Dá uma olhada no site. Tem mais coisas de genética lá no site. Vários exercícios. Coisas bem bacaninhas para você dar uma olhada nisso. E amanhã tem mais. Até a próxima.